Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu fiz uma noite aí de espetinhos, né? Pra gente tá se deliciando aqui em casa. Meu marido gosta muito, né? Então eu resolvi na hora gravar pra vocês, né? Eu espero que vocês gostem, né? Mas eu vim especificamente compartilhar essa noite aí dos espetinhos, tá joia? Então, você que não é inscrito, já deixa sua inscrição aí no canal, avalia esse vídeo, tá? Deixando seu like ou dislike, tá bom? Fique à vontade. Mas vem fazer parte dessa grande família, vem! Então, gente, para os nossos espetinhos, né? Da noite, nosso lanchinho, eu vou utilizar frango, ó. O frango, gente, o frango ele tá até... Eu deixei descongelando, mas assim, eu tô cortando em pedaços menores, assim, ó. Mais fino, porque... Pra cozinhar bem legal, né? Fazer ele, fazer o cozamento certo, né? Não deixar cru, então eu prefiro os pedacinhos assim, ó. Tá? Vou utilizar esse... Esse contra-filé aqui, que eu já deixo assim cortadinhos, né? Que às vezes eu faço... Geralmente eu faço na airfryer, mas... Vou fazer hoje o churrasquinho, os espetinhos vai ser na chapa, tá? Aí eu vou utilizar esses aqui, corta em cubinho. E eu vou fazer também o de coraçãozinho. Aí o de coraçãozinho eu vou fazer na airfryer. E depois eu vou fazer... E os palitos que eu utilizo, gente, são esses aqui, ó. De bambu. Eles são assim, ó. Aí... Só que... Eu compro desses tamanhos aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui pra ver se vocês veem. Aqui, ó, o tamanho. Só que esses aqui eu tô tendo pouco deles. Eu não vi que eu tinha pouco aqui, ó. Eu tenho essa quantidade aqui, né? Ele vem 50 desses pacotinhos. E eu sempre faço aqui em casa, né? Se a gente tira gostinho. E eu tenho os pequenininhos dele, ó. Também é de bambu. Ele fica muito bonito, gente, na apresentação. Tem vários vídeos que eu utilizo isso aqui, né? Com entradinha de... Faço espetinho de tomate com queijo, né? Aí fica muito bonito. Aí eu vou utilizar também esse aqui, né? De repente eu coloco os coraçãozinhos nesse. Porque aí vai na airfryer, né? E coloco, vejo o que vai dar ali. Bom. Mas a gente vai se virando aqui, né? Com os pepetinhos. Porque eu não tenho outro palitinho. E eu vou grelhar eles todos, chapar. Ele aqui nessa bistequeira, gente. Que eu tenho, ó. Ela é uma bistequeira bem grande, ó. Entendeu? Aqui, ó. Ela é aquele fundo triplo. E ela é muito boa pra... Pra tá fazendo esses tipos de... Eu faço, gosto muito de fazer espetinho aqui. Mas também eu vou picar ali cebola. Eu vou picar ali pimentão. Pra intercalar nesses palitinhos. Que fica uma delícia. E vou fazer também um molhinho de churrasco, né? Pra poder comer junto, de acompanhado, né? Após o churrasco tá assado, gente. Aí eu molho... Eu gosto de molhar no molho. Que é feito ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. E na farofa. E assim vai ser a nossa... A nossa noite de espetinho. Tá bom? Eu vou tá lavando agora e temperando. Tá? Eu vou pular essa parte. Pro vídeo não ficar tão longo assim. Vamos lá. Então, gente. Aqui, ó. Já temperei, tá? Eu utilizei só... Eu soquei aqui alho. Eu soquei aqui alho com sal, né? E usei pra tudo. Até acabei já aqui. Aí fiz aqui. Coloquei alho e sal em tudo. E um pouquinho só de pimenta do reino. E limão, tá, gente? Eu coloco limão no frango. Coloco limão no coração. Aqui eu não coloquei, não. Tá? Então o tempero só foi esse. Alho, sal e limão nas partes de frango. Piquei aqui também, ó. Os pimentões que eu coloco uns pedacinhos assim, ó. Né? E as cebolas assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou tirando... Assim, ó. As fatias delas. As folhas, né? Pra encaixar e alternar. Agora eu vou tá montando o churrasquinho. Vamos lá comigo. Gente, eu tinha colocado os palitinhos aqui no copo de água. Pra hidratar. Que eles falam que quando vai no forno. Essas coisas é bom tá hidratando o palitinho de bambu, tá? Porque esse aqui vai na airfryer. Aí eu deixei aqui. Vamos ver o que que eu vou colocar na airfryer. Que eu vou colocar os coraçãozinhos aqui nesse menorzinho. O outro não que eu trouxe na grelha. Então a dica é essa aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou te fazer primeiro de coraçãozinho. Aqui. Ó. Peguei o palitinho. E eu vou tá introduzindo aqui, ó. Coração. Esse aqui vai ficar bem pequeno, gente. Vou pegar aqui a cebola menor. A cebola. E o coração. Ó. Deu dois coraçõezinhos e uma cebola. Aí eu vou pondo aqui no pratinho. Então vamos lá. Coração. Coração. Cebola. E coração. Coloca ele mais pra cá. Então, pessoal. Aqui, ó. Deu vinte e doze espetinhos, ó. Né? Dos minhas espetinhos. Cada um com dois corações e um pedaço de cebola. Agora, é... Foram os palitinhos que eu tinha, tá, gente? Agora eu vou fazer lá o franguinho. Vamos lá. Agora eu vou pegar o... O de frango, tá? Então eu vou pegar um espetinho maior. Colocar aqui a carne, ó. Coloquei a carne. Eu deixo esse pedaço aqui, ó, gente. Porque é o pedaço que a gente vai pegar aqui. Aí eu vou colocar um pimentão. Outra carne. Uma cebola. Sempre com o côncavozinho, ó. Pra cá, pra baixo. Aí eu coloco mais outro frango. E vou alternando assim, tá, gente? Pimentão. E cebola. Eu tô fazendo até espetinho mais cheio. Pra ver... Porque aí, como eu tenho pouco, né? Ó, eu acho que esses aqui deu aqui. Porque eu deixo uma pontinha também pra pessoa pegar aqui, né? Aí eu vou tapando aqui. Olha como fica bonito, gente. Cebola, pimentão. E fica uma delícia. Eu já fiz esses negócios assim. Aqui. Pimentão. Eu gosto de fazer isso no de frango. Aí aqui, ó. O frango. Cebola. Aí eu vou alternando. Alternando. Opa. Fica bem bacana. Peraí. Coloca mais pedacinho de frango aqui, ó. Pra finalizar com frango. Aqui, ó, gente. Que bonito. Então, vamos lá de novo. Eu não tô fazendo... Eu tô fazendo uma quantidade boa, gente, aqui pra gente, tá? Aqui de casa. É o que a gente costuma comer, né? Então, pessoal, aqui ficou o de frango. Eu enchi mais de palitinho, tá? Pra ver se... Porque como eu tenho também pouco palito, mas é o suficiente aqui pra gente também. Aí aqui deu... Da quantidade que eu coloquei, deu seis, né? Aqui. Seis palitinhos. Agora vamos fazer o de carne, né? O de contrafilé. O de contrafilé... Eu vou colocar também a cebola e pimentão. Vou cortar ali. Bom, gente. Agora eu vou fazer o de... O de... O de contrafilé, né? E eu vou tá colocando só a cebola nesse, tá? Então, vamos lá. Carne. Cebola. E carne. Aqui é a carne, gente. Tem que ter cuidado pra vocês não se furarem, porque... Ela é mais dura de espetar, entendeu? Um palitinho. Pronto. Aqui, ó. Carne. Cebola. Carne. Cebola. E carne. E carne. Bom, gente. Com o molho branco, que eu vou tá fazendo pra acompanhar os espetinhos, eu vou tá colocando aqui, ó. Dois dentes de alho amassados, ó. Amassei, tá? Eu amassei meio grosseiramente, gente, que eu gosto assim, tá? Aí eu vou colocar leite. Gente, eu tô indo no olho, tá? Vou colocar aqui perto de vocês, ó. Leite. Coloquei uma quantidade assim, meia xícara, mais ou menos. Né? Creme de leite. Tá pondo aqui, ó. Um pouquinho de creme de leite. Maionese. Eu vou tá usando essa aqui da Gourmet, né? Uma colher, mais ou menos. Coloca mais um pouquinho. Isso aqui, eu gosto até de mexer com o fuê. Pera aí, um pouquinho. Deixa eu ver esse daqui. Mexer aqui, ó. Com o fuê. Pra tá misturando. E agora, eu vou tá colocando limão, gente. Esse limão, ele vai fazer engrossar aqui o molho. Ó, vou colocar meio limão. Meio limão já é o suficiente. Aí, aqui, ó. Já vai tá mais consistente, ó. Porque o limão, ele vai talhando, né? Aqui, se você quiser colocar temperinho verde também, fica bom. Aí, você vai provando, tá, gente? Deixa eu provar aqui na mão. Você precisa de sal. Ó, eu vou querer mais limãozinho, tá? Eu gosto dele mais azedinho. Colocar um limão mesmo, tá? E eu vou tá colocando um pouquinho de sal. Eu achei que faltou. Vou mexer aqui mais. Mas é muito importante tá colocando creme de leite, gente. Que ele deixa mais suave o creme. Ó. Que tá bom. Não vou colocar pimenta, gente. Que assim, eu vou colocar pimenta à parte. Porque meu filho não come pimenta. Aí, aqui, ó, gente. Como fica. Fica assim, ó. Nessas consistências, ó. Tá? Aí, eu vou levar pra geladeira. Deixar lá já reservado. Que ele vai engrossar mais ainda. Tá bom? Então, esse é o creme... O molhinho pra acompanhar as carnes, né? Os espetinhos. E é super fácil. E uma delícia, tá, gente? Pessoal, pra acompanhar, eu coloquei aqui uma batata rústica, ó. Na airfryer também, tá? Cortei a batata em canoa, né? Em formato de canoa. Coloquei... Teperia com sal, azeite e orégano. E coloquei aqui pra assar. Batata rústica, tá? Então, gente. Agora a gente vai tá fritando. Tô fazendo o arrozinho aqui do lado, gente. Porque não resiste, não. Vou fazer o arrozinho branco. Pra acompanhar também. Tô esquentando aqui, tá? Essa panela. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Só um pouquinho, gente, pra... Ajudar aí a dar um sabor também, né? Vou tá colocando o de boi primeiro, tá? Ó, vou colocando assim, ó, gente. Aí eu tô com esse instrumento aqui, ó. O amassador de batata. Eu vou chapando eles assim, ó. Vou ligar aqui o... O depurador, gente. Não vai ficar barulho pelo depurador, mas é só assim, ó. Vou chapando e depois eu mostro pra vocês eu... Quando eu virar isso. Eu vou tá virando agora ele aqui, ó. E depois eu torno a virar novamente. Deixa eu ver se... Se apa direitinho. Aí eu achava aqui, ó. Aqui, pessoal, já tá bom, ó. Já tá do jeito que eu gosto, tá? Vou retirar, vou retirar e colocar o de frango. Mais um pouquinho de azeite. Vou montar e colocar o de frango, né? Aqui, gente, acabei de virar o frango, ó. Ele tá douradinho assim, mas ainda não está cozido. É pó da crosta que está na panela, tá? Então, virei agora. Chapei, né? Amassei ele aqui, ó. E vou deixar cozinhar, né? Pra não ficar cru. E aqui, gente, é a batata rústica. Olha aqui, ó. Como ficou. Uma delícia, tá? E o decoraçãozinho já tá assando, né? Fraco. Vamos continuar. Então, gente, aqui, ó. Montei a mesa, tá? Fiz uma mesa posta rapidinha aqui, tá? Inclusive, ali, não tem nem jogo americano que tá lá em cima. Meu filho levou o que ele comeu lá em um quarto. Ele forra, né? Pra comer. Aí, fiz aqui, olha aqui, ó. Um arrozinho fresco, um vinagrete. Faltou pegar a colher pro vinagrete. A batata rústica ali, ó. Ficou uma delícia, tá? E aqui os espetinhos, ó, gente. Coloquei aqui o de coração, o de boi e o de frango. Aqui, ó. Fica bem suculento, tá? Aqui o de frango. Aqui uma farofinha pronta mesmo. A batatinha, olha, gente. Essa batatinha, nesse molho, nesse molho que acompanha, tá uma delícia, ó. Vamos comer. Servidas. Então, vou chamar a galera pra gente comer, tá bom? Vou me despedindo por aqui com essa noite aqui dos espetinhos, né? Mas é isso aí. Então, vou me deliciar por aqui. Até a próxima. Se você já gostou do vídeo, deixa o seu like aí, tá? E compartilha aí o canal, tá bom, gente? Um super beijo, uma boa noite e até a próxima. Tchau!